Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Hangul. Hoje nós vamos ver na unidade 3, página 40, continuação das vocais compostas. Vamos ver os vocabulários? Página 40, primeira palavra, 강의. 강의 significa palestra. Como vocês têm na página 40 a tabela, vou ser mais rápida, vou pronunciar e dizer o que significa, mas prestem atenção na pronúncia. 공원 é parque, então vamos pronunciar, prestem atenção, 공원. Próximo é ku-ha, ku-ha significa a flor, que seria a crizena, como vocês têm no livro. Ká-mera, ká-mera, é câmera. Kyo-hé, kyo-hé, igreja. Kui, kui, que significa o orelha. Kui, uma dica para você pronunciar é ku-i-ui, tem o u-i-ui. Então tenta pronunciar devagarinho. Kui, kui, u-i-ui. Agora rápido. Kui, kui. É bom? Tom-mur-on. Tom-mur-on. Parque zoológico. Te-twe-di. Te-di é porco, mas tenta ver essas que têm um vocal composta, que a gente pronunciando devagarinho, você vai ver. Dwe-di. Dwe-di. Agora, Bu-ot. Bu-ot é o quê? Pose-yo. Pose-yo. É de oli. Sa-gua. Sa-gua é ma-san. Mas, sa-gua também, quando você for pedir desculpas para alguém, é você vai fazer sa-gua para alguém. Então, o pedido de desculpa também é sa-gua. Se-jong. Se-jong vocês já ouviram? Sim, na primeira aula, como nós apresentamos, o rei que criou a escrita coreana é se-jong. Si-gye. Si-gye. Relógio. E-gyeo. E-gyeo. E-gyeo, eu acho que é uma palavra que não é, talvez, muito comum entre os brasileiros, mas entre os coreanos e brasileiros que assistem muito a novela coreana, sabe o que significa E-gyeo, né? De as mulheres coreanas demonstrarem muito que elas são frágeis, que elas são meigas, principalmente para o sexo masculino, né? Então, E-gyeo. E é um pouco parecido, mas presta atenção para você saber diferenciar. E-gyeo. E-gyeo. E-gyeo é bebê. Waa-seo. Waa-seo. Waa-seo é vinho. Waa-gyeo. Waa-gyeo. É relações diplomáticas. Então, Itamaraty, ou quando tem os consulados, todos os lugares usam essa palavrinha Waa-gyeo, que você pode identificar nas próximas vezes que forem ter algum serviço relacionado a isso. Wii. Wuu-i. Tá vendo? A mesma dica aqui. Wuu-i. Wuu-i. É em cima. Wuu-sa. Wuu-sa é médico, mas aqui também é a mesma dica do Wuu-i. Wuu-i. Wuu-i-sa. Jeon-wha. Jeon-wha é telefone. Ji-wuu-gye. Ji-wuu-gye é borracha. Waa-jang-sil. Waa-jang-sil. Toilete, banheiro. Na página 41, exercício número 1, você vai ver as vogais e as consoantes. Vamos juntar a primeira linha. Então, as consoantes com a vogal e. Esse e, tenta pronunciar puxando ele pra dentro. E. Tá? Então, primeiro. K-i-n-e. Esse ne, presta atenção que muitas vezes quando você for responder pra alguém, sim, você vai usar esse ne. Esse ne com esse e, tá? De, te, re, me, pe, se, e, che, 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 te, re, re. E, aí, a próxima agora é, é. Muito difícil de, alguns brasileiros, logo de início, saber a diferenciação, né? O primeiro, e, era O-I. Agora, esse segundo e, não é e pra baixo. O primeiro que a gente viu era e, e você puxa pra baixo. Agora, o segundo e é, tipo, com acento. É, abre pra cima. Agora, você vai subir pra é, tá? Então, vamos tentar fazer essa pronúncia. Tentem fazer várias vezes, falar junto. Se for preciso, assista mais de uma vez o vídeo. E tentem fazer várias vezes. Mas, só com prática, você vai pegar, tá bom? Não fique com medo, não precisa ficar estressado por não pegar de primeira. Vamos tentar? Que, esse que, esse com A-I, é cachorro, tá? Né, lembra que eu comentei aquela hora que né, sim, se usa com O-I. Então, tem algumas coisas que você tem que decorar. De tanto você usar, já é automático. Então, esse, antes, aquele né com O-I era sim. Agora, esse né, então, não se confunda, tá? Te, te, prestem atenção porque A-I, esse tipo de te, você vai encontrar em muitas palavras coreanas. Porque esse te significa grande. Até no nome do país, que é Tehranmingu, se usa esse te com A-I. Então, antes de alguma palavra, de algum lugar, se você ver que tem esse te, é o significado de grande, tá? Então, decorem, que quando é grande, que tem esse significado, é Tehranmingu, com A-I. De, me, pé, se, e, che, che, ke, te, pé, ré. Ré, esse ré você vai usar bastante porque, assim como a gente faz Ré-io, Ré-seu-io, tem muitas palavras no final que a gente usa o finalzinho como polito, formal, informal, e a parte de, a verbo fazer, e na forma como você fez, no final de muita palavra, nos livrinhos, com versos, você vai encontrar Ré-io, Ré-seu-io. Todo esse Ré-seu-io, Ré-io é com A-I. Então, decorem esse Ré, que no final de frases, no final de palavras, o Ré que vai entrar é sempre A-I, dessa forma que se escreve, tá? Agora, na tabela da vogal, na terceira, que é Ió-I, vamos tentar fazer a combinação? Aqui, uma dica pra você fazer a pronúncia é Tê a vogal, e depois a pronúncia de I-É, tá? Então, com o que ó seria, que é, que é, se for devagar, que é, se for rápido, que, tá? Então, nesse caso, esse tipo de vogal não é muito utilizado com todas as consoantes. Agora, vamos passar rapidinho, e com o tempo você vai perceber quais são as consoantes mais utilizadas com essa vogal, tá bom? Então, NÉ Deu pra diferenciar? Então, tentem ver. Quando você tiver dificuldade, volta para o modo lento. Que nem eu falei para vocês no começo, I é que, tá bom? Vamos para a próxima. Então, na lista das vogais, na linha A4, você vai ver que se escreve diferente. Esse é IAI, mas a pronúncia é parecida. Ou, para vocês, acho que é mais fácil dizer que seria igual. Com o passar do tempo, você vai ver que esse é o menos utilizado ainda. Tem algumas vogais que são mais utilizadas, que é IE, as duas primeiras que vimos, tá? Então, vamos tentar só recapitular essa quarta vogal, desde o começo da primeira consoante. Agora, seria a combinação de O e A. Então, O A. Vamos ver com QI, ó. Esse QA é bastante utilizado, viu? Se você for ver no meio das frases, entre tal e tal pessoa, entre alguma coisa, tem muito esse QA. Então, você vai ver mais das próximas vezes. Se você for uma dica, se você for ter dificuldade, tenta pronunciar devagarinho. O e depois A. Então, a consoante aqui, ó. Tá bom? Agora, com a combinação U e O. Esse MÔ, prestem atenção que o QA. Quando a gente for usar nas frases ou muitas vezes durante os exercícios, o QA é? Certo? Agora, a próxima combinação de O e A. Esse U e E, a combinação é a combinação de U e E. Esse U e E, a combinação que a gente viu na anterior, também é parecida, tá? Agora, prestem atenção na combinação de O e I. Porque essa é diferente a pronúncia, não é O e O que você vai fazer, mas esse I vira som de E. Então, vamos tentar pronunciar. QA. NÊ. TÉ. TÉ. DRE. NÊ. 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 TÉ. E. TÉ. TÉ. CHÉ. QÊ. TÉ. TÉ. RÉ. Agora a combinação de U, I Com o que vamos tentar? Conseguiram? É um pouco difícil de começo Mas com o passar do tempo A gente vai melhorando a pronúncia Agora outro que é muito parecido Com essa anterior é Então Tem que prestar atenção porque às vezes quando você se enrola, quando você quer falar rápido, aí só pronuncia uma das vogais, né? Em vez de falar ri, faz ri, 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 então às vezes vai devagar, tenta fazer a pronúncia bem devagarinho Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Que vocês possam se inscrever no canal e possam continuar a acompanhar as próximas aulas E se você gostou também, curta a nossa página no Facebook Até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau